Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Gê. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma dica da hora para vocês. Na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como baixar o arquivo ISO do Ubuntu 24.04, a versão beta. Então se você deseja estar experimentando a versão beta do Ubuntu 24.04, neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como baixar o arquivo ISO para que posteriormente vocês criem o pendrive botado e instale no seu PC ou no seu notebook. E com o arquivo ISO em mãos, vocês podem estar criando aí uma máquina virtual através, por exemplo, do VirtualBox e criar uma máquina virtual com esta versão mais recente do Ubuntu que está ainda em fase beta. Gostou da dica? Deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática. Eu já estou no site oficial aqui do Ubuntu e nós temos aqui a opção para baixar a ISO para desktop e servidor. Vamos clicar aqui para baixar para desktop 64 bits, PC e vamos clicar aqui para baixar o arquivo ISO. O download vai ser feito aqui pelo próprio navegador, é bem rapidinho, esse tempo vai variar de acordo com a velocidade da sua internet. O download vai ser feito aqui automaticamente e assim que finalizar o download, o arquivo ISO de vocês vão estar na pasta download. Este computador, download, é só aguardar, parece por enquanto não confirmado, pois o download está em andamento, mas finalizando ele vai estar aqui. Beleza pessoal? Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se gostou deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau pessoal!